Oi gente linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu, no nosso canal! E hoje a gente volta com mais vídeo de DIY. Hoje eu vou estar ensinando a vocês, gente, fazer uma rosinha de EVA que eu aprendi, eu achei muito bonitinha pra estar customizando garrafa pet, o que vocês quiserem, gente. Essa rosinha, ela fica muito bonitinha e é super fácil de fazer, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz a minha rosinha aqui e ela vai ficar assim. Olha, gente, é essa rosinha que eu vou ensinar vocês, tá bom? Eu achei ela muito bonitinha, vocês podem decorar várias coisas e esse potinho, gente, é um potinho que eu customizei e logo vocês vão estar conferindo o vídeo dessa customização desse potinho e a rosinha que a gente vai fazer é essa rosinha aqui, ó, tá bom? Não sei se vocês vão conseguir enxergar direito porque a luz da câmera tá meio clara demais, porque aqui já é tardezinha. Então é essa rosinha, gente, que a gente vai estar fazendo, tá? Belezinha, né, meninas? Eu achei muito fofinha. Então eu vim compartilhar com vocês, tá bom? Então já deixa o joinha, me sigam nas redes sociais, se inscrevam no meu canal e bora conferir esse vídeo que tá muito legal e é bem rapidinho, tá bom? Bora lá. Vocês, como que eu faço essa rosinha? Essa aqui eu fiz na cor cor de rosa, tá? Eu usei, pra fazer ela, eu usei a Dimensional Glitter na cor prata, ó, eu usei um CD, eu usei um palito e a tesoura, tá bom? Esse vai ser os materiais, a gente vai estar fazendo uma rosinha desse jeito aqui. Você viu que belezinha, gente? Pra estar fazendo uma decoração bem legal nas coisas, vai ficar linda, porque ela é uma rosa maior, né? Então ela fica mais bonita. Então, gente, esse é o material que a gente vai usar pra fazer essa rosa. E eu vou mostrar pra vocês um outro modelinho de rosa, gente. Esse modelinho de rosa aqui, olha, ele é diferente, tá? Olha, pra vocês verem. Ele é mais um botãozinho de rosa, né? Olha pra você ver a diferença. Essa já é grandona, né? E esse daqui já são os menorcinhos. Essas rosinhas, gente, se vocês não souberem fazer, eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição. E vocês vão estar vendo como que eu fiz essas rosinhas menores, tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer essa rosinha aqui bem maior. Eu vou fazer uma rosinha dessa, gente, na cor vermelha, tá? E uma na cor branca. Então, eu vou pegar um CD, eu vou riscar aqui com palito, tá? Ó, risquei com palito. Tá vendo? E eu vou riscar a branca também aqui já, aproveitar pra eu fazer a branca pra vocês terem também. Vai cortar o círculo. Tá aqui o círculo, gente, ó. O vermelho e o branco, tá? Agora, a gente vai fazer assim. A gente vai pegar aqui a tesoura. E vamos fazendo assim, gente, ó. Ela vai ficar assim. Tá? Ó, como um caracol. Ó, vai ficar assim. E a gente vai fazer assim na branca. E vai fazer do mesmo jeito na vermelha, ó. Ó, gente, ficou assim. Agora, eu vou vir com a cola quente, tá? A gente vai usar uma cola quente. Colocar a minha cola quente pra tá esquentando aqui. Pra gente tá fazendo essa rosa, tá bom? Eu fiz aqui na cor rosa. E essas aqui, eu vou fazer uma na vermelha e uma na cor branca. Tá bom, meninas? Vamos começar com a vermelha, tá? Então, eu vou dar uma enroladinha aqui. E eu vou passar um pinguinho de cola quente aqui. E a gente tá enrolando. E a gente tá enrolando. Eu fecho com ele aqui embaixo. Aí, segura um pouquinho até fixar bem a cola, secar bem a cola. Arranca esses fiozinhos que fica aqui, né, gente? Ficou um monte de fiozinho. Olha, fica assim a rosinha, meninas. Tá? Ó, gente. Ficou assim a rosinha vermelha. Ó, embaixo. Ficou assim, tá? Daí, vocês podem decorar ela com a tinta Dimensional Glitter na cor prata, na cor dourada. Vocês que sabem, meninas, tá? Fica a critério de vocês. Pra vocês verem como que vai ficar. Ficou assim, tá? Ficou assim, tá? Ficou assim, tá? Então, gente, a brinquinha ficou assim. Ó, ficou assim as rosinhas. Então, é isso, meninas. Espero que tenham gostado do vídeo. Beijinhos e até o próximo vídeo. Que é onde eu vou ensinar, gente, como que eu vou fazer a minha decoração. Então, vai ter um potinho que a gente vai estar fazendo e decorando com essas rosinhas aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Muitos beijos e até o próximo.